Que lindo, mano. Vambora. Hoje é dia, Luiz. Hoje é dia da gente caçar. Vamos à caça, então. Ai, caralho. Tava brincando, porra. Tem que ir à nossa esquerda. Eu não tô perto de você, não. Já vi um maluco rindo ali, ó. Porra, matei, 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 mas... Mati. Mati esse, Mati esse, Mati esse, Mati esse tava ali no canto. É isso que eu ia falar. Tá bom, valeu o headshot. Fita puta! Te pegar, seu porra, mano. Pega a paradinha de espotar, coloca aí no Snipe, puta. Tá gritando? Tem uma longe de mim. É caidora aí. Ai, eu tava com o bagulho de espotar a sua visca, hein? É o que eu te falei, né? Chupa, amigão. Beleza, esquerda. Beleza, cara, pede tu. Pensei. Porra, tá parecendo a terra da linha, velho? Tô todo mundo saindo do mesmo lugar? Agora fodeu que fiz uma metralhadora. Boa, Luiz. Não mata meu parceiro, não, filho da puta. Relaxa, neguinho. É nóis. Agora os caras reviviram. O cara vai remexe o pé daqui, caralho. Morri. Ô, Pedro, não ficou no tag não, botei o C4 aí, hein? Relaxa. Tu morreu e o C4 sai. Atrás de tudo, atrás de tudo, atrás de tudo. Dá uma resenha básica. Volta, 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 volta. Tá fazendo a casa. O que é o lado direito? Ah, tem direito. Tem direito de tudo, cara. Eu vou usar aqui. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Opa. Pra frente. Pera o tank, pera o tank, pera o tank. Tu tem. Delícia. Uh, delícia. Pegou na faca, pô? Pegou na faca assim pra mim? Pegou na faca, pô? Vai ver ele? Não tanto. Caralho! Não tanto. O fato que eles vão rir aqui, né? Vou cobrir o alto pra explotar. Eles estão procurando no solo. Olha lá. A gente vai lá. A gente vai lá. O que é que é, mano? O que é isso? Acho que tem alguém com raiva da gente, velho. Também tá achando. Luiz, tu tá aqui embaixo. Tô vendo. Vai matar o Luiz não, viado. Eu não tô embaixo não. Agora eu tô. Vai matar o Fins não, filho da puta. Ai, tô com a boca. Só tocar a porra. Vai, eu tô com a boca da porra da esquerda. Tá aí, estão subindo. Peguei um. Pegou subindo, pegou subindo. Ele tava chegando perto. Tira da direita. Mata, filha da puta. Caralho, Luiz. Eu tô com a boca da porra. Sabe, viado. Sabe que eu vou nascer aí. Vai matar meu parceiro não, filha da puta. Caralho. Pior que eu ia morrer mesmo, não vi. Ah, mano. Ah, você arrombado. Eu tô vivo, porra. Vendo a casa. Ai, viado. Morri. Tem que ir baixo aqui, ó. O reto tá aí. Ele tá lá ainda. Ele tá descendo. Tá descendo da onde? Da casa ali? É, ele vai tentar ir pra essa casa aí. Ele vai tentar subir aí. Bota pistola nesse caralho. Vou pro telhado. Já tem uma aqui embaixo já, hein. Ah, tá viado. Ele tá com dano. Acho que eu caí. Ou eu ou alguém caiu. Ou matei alguém. Tá com leve? Ah, mas é mesmo. Eu tô no pause aqui. Acho que o meu jogo travou. Ih, minha internet caiu.